E aí galerinha, boa tarde! Estamos aqui na linda cidade Itajuip City, cidade dos lagos, cidade do papai, cidade dos esportes, pessoal fazendo caminhada aí, entendeu? Do meu lado direito, dá na BR-101 no sentido de Salvador, Vitória, e do meu lado esquerdo, eu não sei pra onde que vai, vou ficar devendo, beleza? Estamos aí na linda cidade Itajuip City, cidade dos lagos, e é cidade dos lagos mesmo, lago de um lado, lago do outro, Cidade do Papichu, beleza turminha? Dá o like, se inscreve aí se gostou, entendeu? Se você matou a saudade aqui de Itajuip, deixa aí nos comentários, vou ficar muito agradecido aí, tá bom? Tudo de bom! Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor esteja presente no lado de vocês, Sorria, você está na Bahia, galerinha, e aí galera, boa tarde! Boa tarde! Ah, família também, vou de novo, boa tarde! Boa tarde! Ah, hoje o carro tá cheio! O pessoal tá querendo tomar um sorvetinho, o tempo tá nublado, mas tá um sol pra cada um aqui, toma exatamente aqui na BR-101, sentido Salvador, meu irmão! E vamos sair aqui na BA-262, sentido Itajuip, Quaraci! Qual que é o destino? Itajuip! É, galerinha, vou filmar Itajuip pra vocês, tá registrando essa cidade linda, umas da cidade linda aqui, da Bahia, do sul da Bahia, vamos estar fazendo esse registro pra vocês aí, tem que fazer essa volta aqui, ó! Esse trevo aqui é meio perigoso, já me alertaram, entendeu? Ó lá, vai em frente, sentido Salvador, Bahia, Salvador, capital! Aí pega pra esquerda, Itajuip, Quaraci, BR-262! Itajuip, cidade dos lagos, na volta eu acho que vou dar uma paradinha ali pra tirar uma fotinha aí! É, galerinha, aqui é a entrada de Itajuip, que é a principal, né? Deu uma mudada grandona aqui, diz que tem um lago do lado esquerdo, outro lago do lado direito, que a prefeitura tá arrumando, tá uma cidadezinha aconchegante, gostosa. Ô, Eric, como é que é Itajuip? Itajuip é uma cidade pequenininha, aqui do sul da Bahia, o pessoal costuma falar de roça, chama de roça? É! Roça, porque tem muitas fazendas, sítio, chácara, onde é o pé de cacau aí, ó? Passei rápido, acho que não vai dar pra ver. Onde o pessoal faz as plantações, eles falam, vamos pra roça, aí vai lá buscar um coco, ó, o coco aí, ó, carregado, vai buscar uma jaca, diz que a carne aqui, a carne de boi aqui é mais em conta, vai buscar uma carne, e é isso. Lá em São Paulo o pessoal tem que ir no mercado, no hortifruti aqui, e nós vamos na roça, vamos pra roça! Essa entrada aqui vai dar em Cuaraci, né, Cuaraci? E vamos que vamos! Olha aí, galera, a entrada da cidade tá bonita aqui de Itajuip, tem um complexo turístico, tem um parquinho que a galera quer vir aqui dar uma pulada, no parquinho. Olha o lago que eu falei aí, a entrada da cidade, e só tinha esse do lago direito. E agora, não sei se foi a prefeitura, né, tem um laguinho também do nosso lado esquerdo, a câmera tá captando aí um pedacinho, ó. Ficou bonito Itajuip, ao fundo lá tem a igreja matriz, né, como de toda a cidade. O motivo de eu estar gravando aqui, é que aqui é a cidade do meu pai, do meu falecido pai. Vim aqui quando eu era criança, tirar umas férias aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, mas eu ainda me recordo de muita coisa aqui em Itajuip. encontrei a minha tia, ela me trouxe aqui pra trazer umas outras, mas no dia eu não consegui gravar não, mas hoje estamos gravando aqui pra vocês Itajuip City para o mundo. E com a galera animada aí, né, galera? Sim! Ih, a galera tá batendo papo, tá pensando só no sorvete. Meu Deus! Ó, tem até pousada. Ó, pousada aqui em Itajuip, eu vi ali que tem um complexo turístico. Vamos ver se eu acho ali alguma, um negócio turístico, né, que dá os bannerzinhos. Ó, a igreja, vamos dar uma volta ali no centro histórico de Itajuip. Deixa eu ir aqui que o meu amigo não... Ó, o pessoal pescando, não tem vida mais barata, mas não presta não. Olha aí. Pescando na beira do lago de Itajuip. Tem esse monumento aqui que eu não sei o significado, parece que tá quebrando... Parece cacau, né? Na época da época de ouro aqui, da região, cacau. Eu vi uns pés de cacau ali na beira da estrada. Memorial. Memorial. A igreja é pra cima aqui, né? Vou dar uma passada na igreja. Depois vamos lá no... Ó, olha que bonita a igreja. Eu não vou precisar nem sair do carro, ó. De frente vai dar pra vocês verem, ó. Não sei se dá, acho que aqui é a contramão. Acho que eu peguei a contramão aqui, mas... Eu sou turista. Tô mais perdido que se é que tirotei, né, não? Não, porque ela é escrito pare. É. O carro pode até aqui, ó. A igreja... Vamos ali no outro complexo ali de Itajuip City. É, galerinha, dando um tour aqui no centrinho de... Se eu não me engano, aqui era a antiga feirinha de Itajuip. Agora ela mudou, tem algumas barracas aqui. Entendeu? O centro aqui do Itajuip. Vou fazer a volta. E vou acessar outra feira nova. Tem uma feira nova agora, novinha, que a prefeitura entregou. Tá legal, tá bacana. Vê se eu acho, né? Hoje eu tô sem o meu guia turístico aqui, que é a minha tia. Hoje eu tô na companhia da Duda. Né, Duda? É. Fala oi. Oi. A minha outra amiga... Júlia. A Júlia. Tem a Andressa Chá, que todo mundo já conhece. Oi. E tem a minha querida esposa aqui. Oiê. Vixi, a esposa até quer sorvete também, tá meio devagar. É. Vamos ver se eu consigo passar lá pro outro lado, galera. É pra mostrar outra feirinha. Aqui é o centro, né? O centro fervoroso de Itajuip. Pra você que não vem pra cá, ó. Faz muito tempo, ó. Vem aí no canal Eric de Souza matar a saudade. Que nem eu tô fazendo aqui, matando a saudade aqui de Itajuip. Eu vim pra cá tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, que nem eu já falei no vídeo. E já tem uns 20 que eu não venho. 20? Acho que tem mais pouquinho. Ó o rio, olha o rio. Eu lembro que eu nadei no rio do Caju. Quem é de Itajuip sabe que tem o rio do Caju. Ó a rodoviária. Aqui é a rodoviária, tá vendo as vãs? Essas vãs fazem uma espécie de translado aqui, né? Faz uma espécie de translado aqui de uma cidade pra outra. Barraca aí, um pouquinho. A minha avó morava mais à frente aí nessa rua aqui. Só que eu não vou lembrar onde é porque... Olha lá, o bairro novo Itajuip. Vai ter a feira. A feira nova que eu falei pra vocês. Vou entrar ali, ó. Só pra mostrar mesmo. Daqui a gente já vai retornar. Vamos lá pro... O parquinho. Ó a nova feira aí, galera. Esse galpão coberto, ó. Agora é coberto. Tem banheiro que eu já tô vendo daqui. Só que hoje não é dia de feira. Com certeza ela tá vazia, né? Tô vendo que tem uma barraca de fruta ali. Tá vendo? Do nosso lado direito. Vou pedir ajuda aqui da minha cinegrafista amadora. Filmei a igrejinha, por gentileza. A igreja não. A feira. A feira nova. Ó, só tá as barracas aí, mas não é a hora da feira, né? Aí, ó. Você que é de Itajuip, quer matar a saudade. Alguma das minhas amigas aí quer falar alguma coisa? Não. Só quer sorvete? Não. Ah, não quer sorvete? Que bom. Eu quero. Vocês falaram não. Ah, eu não falei nada. Eu não falei nada. É, foi a dúvida. Eu não falei nada. Você também falou não. E aí, galera. Retornando aqui de Itajuip City para o mundo. Vamos passar aqui em frente a uma rodoviária improvisada. Que tem um monte de van. Que faz o salário translado aí da cidade vizinha, né? E aqui tem a tal da... Acho que é Gerba. É tipo uma MTO lá do... São Paulo que fiscaliza esse pessoal aí, né? Mas essas vans, até onde eu sei, é transporte que não está regularizado. Mas como eu não sou morador e isso é só um palpite. Olha a igreja ao fundo. Dá dano para vocês verem a igreja ao fundo aí, ó. Igreja central, matriz aí de Itajuip. O posto de gasolina. E aqui é o posto das vans. Não sei se dá para vocês verem as vans paradas aí, ó. Se tu é para todo o interiorzinho da Bahia aí, pega a van aqui. E agora? Agora para sair, acho que é por carro. Mais um rolê aqui no centrão. Fervoroso de Itajuip, olha. Fruta aqui é rodo. Manga, laranja, melancia. Eu acredito, galera, que o preço aqui é bom. Por quê? Porque a roça é tudo aqui perto, né? O pessoal já colhe, já vem vender. Acredito eu. Acredito. Porque tem gente que vem de Itabuna, vem de Ilhéus, vem de outros municípios para fazer feira aqui, então. Nas roças. Então acredito que o preço seja mais em conta. Aqui estamos em sentido a BR-101, Salvador e Vitória. Cidade pequena é isso, galera. Tem as suas belezas, tem as suas... Lembrando também que estamos em uma época de pandemia, tem pouca gente na rua, né? Só o necessário mesmo. Eu estou aproveitando esses dias que está mesmo o movimento, dia de semana, para estar gravando, para estar registrando para vocês. E vamos que vamos. Vamos dar uma parada no parque ali. Estamos de volta, galera. Olha aí, o lado esquerdo. Lago bonito. Tem peixe aqui, só tem pessoal pescando nesse lagão aí. Olha lá. Rapaz. Primeiro, água na cidade tem dos dois lados. E tome vara para cima. Se tem vara, o pessoal está colocando vara aí. O pessoal do outro lado está pescando também. Não dá para ver na câmera, mas eu estou vendo aqui reportando para vocês. O pessoal andando um pouco no meio da rua. Cuidado, meu jovem. É isso aí, a curiosidade. Cidade pequena, beleza. Não sei por a cidade ser pequena. Estou vendo muito motociclista sem capacete. Não recomendo. Agora eu quero ver como eu faço para entrar no parque aqui. Ah, tem uma entrada ali. Olha, esses estão com capacete, mas eu já vi muitos aqui sem. Ah, eles estão saindo da empresa aqui. Deve morar próximo, não sei. Acho que é o troca de túnel, né? Vai dar três horas da tarde. Itajuipi. Itajuipi está no YouTube. Está famosa. Cidade Itajuipi. Olha, a galera brincando na praça, uns pescando, tem uns parquinhos ao fundo. Vamos estar registrando tudo para vocês, beleza? A adressão chata e as firmas brincando por aí. Vai gritar mais do que brinca. Nunca vi isso. Para de gritar, ô, chatolina. Era ela, não? No fundo, há o lago ali. Tem esse brinquedo aqui, ó. Está bonito aqui. Restauraram, reformaram a pracinha aqui. Tem uns lagos, dois lagos que eu citei. Vale a pena uma visita. Tem um polo turístico ali, mas sendo um pouquinho de pressa hoje. Eu só vim aqui mesmo fazer esse registro aqui em nossa cidade. Está justo. A molecada grita demais. Roda, roda, Giquiti. Roda. Vai, roda o pião do Silvio Santos aí. Ih, está mole. Está mole, credo. Interessante esse brinquedo aqui de Itajuipi. Tem outro parecido ali. Como é isso? Legal. Calma, vou tentar rodar.